É projeto moderno, feminino, em poucos metros quadrados e ainda cheio de tendência que você quer? Então vem comigo ver o vídeo de hoje! Uma mulher jovem e seu primeiro apartamento novinho, realmente uma tela em branco. São muitas expectativas para colocar dentro desse pequeno ambiente, né? Mas eu vou te mostrar nesse vídeo como é que a gente conseguiu chegar realmente nesse apartamento dos sonhos para ela. Então se você está curioso, vem comigo, mas antes já se inscreve aqui no canal e liga as notificações que é para não perder nenhum vídeo novo. O imóvel recém-entregue pela construtora não é grande, mas a gente conseguiu transformar realmente no lar que a cliente precisa em relação às necessidades que ela tinha ali e também aos gostos. Então dentro de uma palheta mais clara, para conseguir dar uma ampliada no espaço, a gente trabalhou também ali com tons de madeira que traz um aconchego. E eu vou te mostrar tudinho aqui, começando pela área da cozinha. A gente tem aqui a porta de entrada do apartamento. Então é uma porta de entrada que já dá ali aonde está a cozinha mesmo. E o espaço bem apertadinho para ter tanto bancada como a geladeira. Então aqui na parte da bancada a gente tem nesse cantinho a área da lavanderia e a parte da cozinha acontecendo aqui para o outro lado. Onde daí vai ter a cuba, o cooktop e o forno que ficou nesse cantinho aqui. Porque a gente já tinha ali alguns pontos hidráulicos que a gente não quis mexer em uma mureta entregue pela construtora. Então realmente acabou ficando desencontrado o cooktop do forno para a gente aproveitar tudo isso da melhor forma possível, sem fazer tanta intervenção ali no imóvel. A gente também tem nessa área toda a parte de lavanderia, como eu já tinha dito, e a parte do aquecedor está junto. Então a gente não quis deixar aparecendo porque não é exatamente aquela cozinha tradicional que a gente vê nos apartamentos, onde a lavanderia está lá no cantinho. Está realmente junto com a cozinha aqui. Então para esconder esse aquecedor a gente trabalhou com um móvel que vai dar um respiro. A gente inclusive falou bastante disso no vídeo de painel ripado, se você ainda não viu, confere lá. E aqui a gente trabalhou esse painel com uma veneziana ventilada mesmo. Então é algo para esconder sem deixar abafado, que a gente não pode fazer isso. E junto com essa parte de cozinha, a gente tem a parte, entre aspas, de jantar. Não foi uma coisa que a cliente pediu para ter uma mesa de jantar separado, porque realmente a gente vai sempre ter esses projetos de acordo com a necessidade de cada um. E aqui ela queria poder fazer uma refeição rápida ou às vezes chamar mais algumas pessoas, não muitas. Então a gente fez a mesa de uma forma diferente. Normalmente essa mesa vai ficar escondida. Então a gente não vai estar vendo e vai ter a possibilidade de ter ali duas banquetas para fazer uma refeição mais rápida no dia a dia. Inclusive a gente tem duas formas de usar essa mesa, que seria como uma bancada, porque ela vai estar aqui para dentro. Então se você quer usar ela só como uma bancada para duas cadeiras ou até duas cadeiras, você puxa ela uma vez. Se você quiser usar ela um pouco maior, aí você pode puxar ela mais uma vez, desdobrar a mesa. Então ela vai ficar um pouco maior e te dá a possibilidade de ter até quatro cadeiras ao invés das duas iniciais. Então é realmente para conseguir ter um pouquinho mais de opções de acordo com a necessidade do momento. Sendo que no dia a dia mesmo a intenção é não deixar a mesa aparecendo, porque daí a gente consegue ter uma circulação um pouco mais livre. A gente teve uma grande mudança estrutural aqui dentro do projeto, que é, a princípio o apartamento tem dois quartos. Ele foi entregue dessa forma, um quarto mais uma suíte. Mas tanto o quarto, esse segundo quarto, como a sala tinha uma área pequena. Então foi a escolha da cliente tirar este segundo quarto e fazer ali uma grande sala com dois usos diferentes. Então vem comigo aqui entender como que isso aconteceu. A gente tinha aqui uma parede dividindo para o quarto. Esse quarto entrava por aqui. Seria um quarto não muito grande e um espaço de sala menor ainda. Principalmente considerando que a gente tem a área da cozinha aqui. Então a gente resolveu realmente tirar essa parede que existia e integrar esse espaço da sala como um todo. Mas apesar de ser uma sala integrada, a gente tem uma divisão. E eu vou explicar para vocês aqui qual foi a ideia de ter esses dois ambientes separados. Para essa cliente é muito importante ter um canto que ela possa pegar um livro e ler. Ou possa abrir um vinho, sentar na poltrona para poder ficar ali aproveitando, conversando. Então é realmente um cantinho pensado para isso. Tanto para a leitura como para tomar um café ou um vinho de uma forma mais relaxada. Que não fosse sentado nem na mesa da cozinha, que não vai ser tão usada, nem no sofá da sala. Que daí tem um a outro uso mesmo. Então por isso que a gente criou dois espaços de sala diferentes. Um aproveitando inclusive essa janela para que a poltrona fique de frente para a janela, tendo uma boa iluminação, uma vista bonita ali também. E o outro daí que é o espaço da sala mais tradicional. E a gente fez essa divisão de uma forma bem moderna, que é uma tendência bem grande inclusive que a gente tem hoje. Que é usando a estante com a mistura da madeira com a estrutura metálica. Por que a gente trabalhou dessa forma? Que a gente consegue assim ter uma divisão, mas ela não é totalmente escondida uma sala da outra. Porque a gente tem alguns nichos ali que são vazados. Então em algumas partes fica um pouco mais fechado, em outras partes um pouco mais aberto. E dá também a possibilidade da gente aproveitar esse móvel muito bem. Então a gente tem uma adega, espaço para deixar o vinho, espaço para deixar as taças. O espaço para ter os livros ali perto também, além de mais um espacinho fechado para guardar o que faltar espaço na cozinha, por exemplo. Já que não é uma área de armário tão grande que a gente vai ter por ali. E assim a gente consegue ter tudo isso misturado de uma forma que fica moderna e bem bonita para o ambiente. E na área da sala de TV então, a gente tem ali uma solução um pouquinho mais tradicional, mas também com algumas soluções diferenciadas. Então a gente tem aqui o espaço do sofá com a televisão que ficou no painel onde a gente tem essa estante. Então por um lado ela é estante, por outro lado ela é painel de TV com um apoio inclusive para ter ali equipamentos e outras coisas necessárias para a sala de TV mesmo. Mas aqui a gente também tem um home office, que a gente também está aproveitando a janela grande que tem ali para aproveitar bem a iluminação na hora de trabalhar. Mas não é sempre que vai ser usada a mesa e aqui a gente está aproveitando o espaço de toda forma possível e querendo também deixar espaço livre. Uma outra informação aqui, a cliente gosta de receber visita, tem parentes que não moram na cidade e gostaria de conseguir colocar alguns colchões no chão ou aproveitar o próprio sofá como cama e tudo mais. Então os móveis muito fixos nesse caso iam acabar atrapalhando esse tipo de uso esporádico que ela queria ter mesmo. Então aqui a gente tem uma mesa que na verdade vai ficar dentro deste móvel aqui. Quando for usar, você tira e coloca na frente da janela. Então você tem duas formas de estar aproveitando esse espaço mesmo. Aí aqui a gente também tem um puffzinho que pode estar como mesa de centro ou nesse cantinho que foi criado ali para ter um efeito na parede, um espaço com um espelho inclusive, que é para trazer também um espacinho que ela possa às vezes tirar algumas fotos com as amigas ou simplesmente deixar aquele canto organizado com as plantinhas para trazer esse aconchego para dentro da sala. Na área do quarto, a maior solicitação da cliente foi que tivesse bastante área de armazenamento. Então a gente conseguiu aqui criar um pequeno closet com os espaços de armário que foram possíveis. Então a gente tem armário que abre para esse lado, armário aqui e armário neste canto também. Aí a gente aproveitou inclusive esses armários criados e essa vontade de ter mais armário para criar para o lado de onde está a cama uma forma de mesa de cabeceira um pouco diferente também aproveitando bem o espaço daí de armário e aproveitando o canto do armário de uma forma diferente que daí abre para o outro lado do quarto. Então a gente tem este pedaço aqui que serve ali como mesa de cabeceira e também como armário alto trazendo um diferencial sem deixar o quarto também muito apertado. Porque por mais que ele tenha uma boa metragem, essa medida aqui do quarto não é grande. Então a gente também não ia conseguir ficar colocando tantos elementos ali sem deixar com que o quarto ficasse aparecendo muito apertadinho. Então a gente conseguiu realmente trabalhar com elementos aqui que vão trazer um diferencial para o quarto sem deixar ele muito apertado e nem com a sensação de ser menor do que ele de fato é. Pelo contrário. E a gente tem aqui também um banheiro que é o banheiro da suíte onde vai ser mais usado ali para o dia a dia. E o segundo banheiro da casa a gente fez algumas pequenas adaptações porque é um banheiro que pode ser usado por um cadeirante que é da família da cliente. Então a gente por exemplo não fez um armário embaixo da bancada, deixou livre e criou alguns nichos a mais no banheiro da mesma forma que a gente cria nicho dentro do box para conseguir ter algumas áreas de armazenamento diferenciadas sem que atrapalhasse tanto a circulação porque o banheiro não é um banheiro acessível. Não tem medida para se transformar na verdade num banheiro totalmente acessível ali. E aí, o que achou dessa proposta mais moderna para o apartamento e desses usos diferenciados que a gente criou? Conta aqui nos comentários o que você mais gostou e já compartilha com aquele amigo que pode se interessar também. E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto